Ai, tá muito parada a minha vida, eu quero aventura, eu quero emoção. E as amigas ainda botam pilha, né? Ai, amiga, é verdade, você tem que ir atrás da sua felicidade, amiga de aventura. Mano, já tem um, dois, três filhos aí, joga o casamento pros ares pra ir em busca de emoções aí, tá ligado? Enfim. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Qual é a preferência de algumas moças aí, ó? O homem pra entrar no coração de uma mulher. Esse aí é o parceiro carinhoso e fiel, né? Tá ali com florzinha e tal, ó. Ela não abriu a porta pra ele, né? Esse aí é o segundo, ó. O bem resolvido, bonito e engraçado. Também não rolou, hein? Não tá dando chance pro bem resolvido. Agora olha esse daí, ó. Esse daí é o que trata mal, pega todo mundo e não tá nem aí pra ela. Vamos ver. Aí a porta já abre, né? Meu irmão, até os casais fazem zoeira com isso. Agora, será que é meme isso aí, rapaziada? Será que é meme isso aí ou será que isso corresponde à realidade? O cara bonzinho não arruma nada, o cara bem resolvido não arruma nada e, ó, o que trata mal pega todo mundo e não tá nem aí, ó. Tá de brinques, né, mano? Até os casais tão começando a fazer esse tipo de zoeira aí. Francamente, ó, meu querido. A preferência, né, brother? É impressionante, cara. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. O Shad, o Kafa, o que provoca fortes emoções, sempre vence no final. Quer dizer, eu não vou dizer que ele sempre vence no final, rapaziada. Pra mim, o problema todo dessa questão aí é o seguinte. É você. Inclusive, isso fica de aviso pras moças aí. Eu falo muito pras moças pra vocês não se relacionarem com esses caras cafa, vocês não se relacionarem com esses caras aí que querem fazer vocês de trouxa, tá ligado? Só quer ter uma noite ali com você e se passa por bom moço. Enfim, mesmo que não passe por bom moço, que alguns... As próprias mulheres falam que alguns, cara, mano, o cara vem escrito na testa, né, golpe, não sei o quê. E aí, ainda assim, investem. Então, não se relacionem com esses rapazes, porque o problema é justamente depois de se relacionar com um ou mais rapaz desses aí, no brinquedo, né? E aí, rola aquela consequência emocional, né? Fica com aquela carga emocional por se relacionar com esses caras. Emocional, damn it! E aí, depois, primeiro, como que vai reaprender a dar valor pra um bom homem? Homem honesto ali, trabalhador, na média. E segundo, como que vai se sentir satisfeita estando dentro de um relacionamento com um cara bonzinho? Não vai, brother. Porque o cara bonzinho, honesto, trabalhador, fiel, que respeita, que valoriza, que se dedica, esse cara, geralmente, claro que há exceções, mas geralmente esse cara não vai ser capaz de entregar as fortes emoções que o Kafa entrega. E aí, já era. É ficar um tempo com o cara bonzinho, com o Bentinho, tá ligado? Depois volta a sentir falta das fortes emoções e aí, já era. Termina com o Bentinho pra ir atrás do cara que não presta. Enjoa do bonzinho, tá ligado? Ai, tá muito parada a minha vida. Eu quero aventura, eu quero emoção. E as amigas ainda botam um pira, né? Ai, amiga, é, não é verdade. Você tem que ir atrás da sua felicidade, amiga de aventura. Aí, mano, já tem um, dois, três filhos aí. Joga o casamento pros ares pra ir em busca de emoções aí, tá ligado? Enfim, aí depois a galera pergunta, ai, mano, por que os caras tão evitando casar? Como assim? Tá de brinque, né, mano? E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.